As fraudes bancárias bateram recordes no ano passado. Os estados do Sudeste e pessoas com idade entre 36 e 50 anos estão no topo das ocorrências. Ao todo, foram mais de 4 milhões de transações suspeitas, de acordo com a pesquisa de um serviço de proteção ao crédito. Pois é, a proteção contra os golpistas é justamente o assunto da entrevista de hoje com o coordenador do curso de defesa cibernética da FIAP, Rafael da Silva Santos. Nós temos algumas dicas que a gente possa passar para os usuários para eles prestarem atenção. A primeira delas é identificar a idoneidade da empresa, ou seja, checar se a empresa é uma empresa segura, que ele está transacionando, que ele está fazendo aquela compra online no marketplace, por exemplo. Uma dica que eu sempre dou também é ler a política de privacidade do site dessa empresa para ver se ela existe, quais tipos de informação ela captura e na política de privacidade você também tem quais são os pontos de segurança que a empresa utiliza, para que ela possa proteger os dados dos usuários. Outro item muito importante é tomar muito cuidado com as pessoas que não são os seus contatos, tanto no seu telefone quanto em mídias sociais. Então, nós estamos muito acostumados a usar sistemas de mensagem, sistemas de mídias sociais, e nós normalmente somos abordados por pessoas que nós não conhecemos, ou que, ah, eu sou seu amigo de infância e às vezes você não lembra. E, na verdade, não é seu amigo, é um fraudador. Isso também acontece com alguns familiares, né? Você acaba sofrendo um golpe, a pessoa vai lá, captura a foto de algum familiar, algum amigo, e se finge se passar pela pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente quando você recebe um link e assim por diante. Outros pontos são a questão da qualidade do texto. Então, a pessoa recebe uma mensagem, recebe um SMS, um e-mail, ela tem que dar uma olhadinha na qualidade do texto, porque, diferente de uma empresa idônea, o fraudador não vai se preocupar muito com o português, ou até mesmo com a coesão e coerência das frases. Então, você vai conseguir identificar. Eu daria um outro ponto de cuidado, como o uso de Wi-Fis públicos. Ou seja, você está conectado no Wi-Fi, num café, num cybercafé ou num parque. É muito comum você sofrer ataques nesses lugares que são abertos. Ou seja, você não transacione questões financeiras, questões importantes, em Wi-Fis públicos que você não tem consciência do uso daquela internet. Então, essas seriam as principais dicas aí para a pessoa tomar cuidado. No caso do boleto bancário que a gente recebe, às vezes em PDF, enfim, é possível tomar algum cuidado em relação a esse tipo de pagamento? Quando você recebe um boleto, normalmente você vai fazer a leitura pelo código de barras, ou você vai ser o código manualmente. O que você tem que identificar no pagamento desse boleto, ou no agendamento, é basicamente a empresa para a qual você está pagando. Quer dizer, no site do banco, naquela tela de confirmação do pagamento, tem que prestar atenção para ver se ali aparece o nome da empresa para a qual a gente está pagando. Exatamente. Outros pontos também é que a pessoa precisa ser um pouco mais preventiva no processo de proteção. Ou seja, não só prestar atenção no boleto, mas também tentar se proteger. Porque é como aquilo que a gente fala, a gente nunca sabe quando o ataque vai acontecer ou quando o fraudador vai querer te fraudar. Então, um dos pontos também que eu dou de dica é a pessoa poder usar dispositivos seguros. Ou seja, um dispositivo que tem um bom antivírus, que ela possa utilizar duplos fatores de autenticação, tanto nas mídias sociais, quanto também no seu computador e afins, e também sistemas de criptografia. Ou seja, se ela puder criptografar os seus dados, vai ser muito mais complicado de algum tipo de fraude acontecer e ter acesso àqueles dados. Uma dica muito importante, Aldo, é a questão do uso do cartão virtual. Imagina que você vai fazer uma compra online. Se você está usando o seu cartão físico, olha o trabalhão que dá de você poder depois cancelar esse cartão físico até você receber outro. Hoje, a maioria dos bancos, elas dão a opção do cartão virtual. Ou seja, você pode gerar um cartão para efetuar aquela compra ou aquele padrão de compras que você utiliza. E com um clique no seu aplicativo, você pode descadastrar o cartão. O Pix hoje permite aquela opção copia e colhe, enfim. Como evitar fraudes? Eu não sei como é que está o estado da arte das fraudes no caso do Pix. Queria que você explicasse um pouquinho como evitar. A dica que eu dou do Pix é as pessoas criarem chaves aleatórias. Por quê? A chave aleatória, ela não traz algum dado seu. Já diz o nome, ela é uma chave aleatória. Ou seja, dificilmente a pessoa vai ter a identificação dessa chave, a não ser que você passe para ela, ela saiba realmente daquela chave. A dica é o seguinte, quando você for transacionar com o Pix, hoje os aplicativos estão constantemente, os bancos, constantemente aumentando a segurança exatamente por conta das fraudes. Então, você pode deixar um limite de crédito pelo período do dia, ou seja, no horário comercial você tem um limite maior, fora do horário comercial você tem um limite menor. Para que caso aconteça algum tipo de fraude, fora do horário, você tenha uma perda de celular ou até um sequestro relâmpago, você não seja tão lesado quanto isso. Existem também alguns bancos que estão implementando a questão de geolocalização. Ou seja, você consegue fazer transações com valores maiores no Pix quando você está em uma área de geolocalização, que é, por exemplo, perto da sua casa ou perto do seu trabalho. Se você está em uma área diferente dessa, automaticamente isso não funciona. Então, são tendências a serem aplicadas. Professor Rafael, quanto da responsabilidade dessa proteção é do usuário final e quanto também é do sistema bancário? Eu creio que existem os dois lados da moeda, tá, Aldo? Meu primeiro ponto é o seguinte, o sistema bancário, por si só, ele está oferecendo um serviço. E por oferecer um serviço, ele tem que deixar claro para o usuário quais são os pontos de segurança que ele tem e quais são os pontos de segurança que o usuário precisa prestar atenção. Ou seja, a empresa precisa, sim, efetivar campanhas para, continuamente, ajudar o seu usuário, ajudar o seu cliente na questão de educação de segurança da informação. Então, eu creio que isso comece pela empresa e termine no usuário final. Mas, é claro, o usuário final não pode deixar isso a Deus dará. Ele também tem que prestar atenção e escutar essas nossas dicas, por exemplo, para que ele possa estar mais seguro.